O ex-prefeito de Capela, Manuel Suquita, foi transferido na manhã de hoje para o complexo penitenciário Antônio Jacinto Filho, no bairro Santa Maria. Suquita foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão por corrupção eleitoral, desvio de verbas públicas e autorização de despesas não previstas em lei. Os advogados dele já estão recorrendo da decisão. Coloca na tela, por favor. Era por volta das 10 horas da manhã quando o candidato a deputado federal, Manuel Suquita, chegou ao Instituto Médico Legal para realizar o exame de corpo de delito. Ele conversou com os jornalistas e falou que era inocente das acusações. Eu não tenho que provar que sou inocente não. No país que nós vivemos, entenda bem, todos nós somos inocentes até que se prove o contrário. O ônus da prova é de quem acusa. Os advogados já estão fazendo alguma coisa? Claro, vamos pedir que o TSE corrija essa injustiça mais uma vez, esse equívoco, porque o meu estado não pode fazer isso comigo por duas vezes. Suquita se entregou à Polícia Federal na última sexta-feira e foi encaminhado para oitava delegacia no bairro Capucho, onde passou o fim de semana. O exame durou cerca de 10 minutos. Suquita foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão por corrupção eleitoral, desvio de verbas públicas e autorização de despesas não previstas em lei. Ele será encaminhado para o complexo penitenciário Antônio Jacinto Filho, o Copajaf, no bairro Santa Maria. Segundo Suquita, os advogados de defesa dele já estão recorrendo da decisão. Na saída do ML, ele reclamava que não queria ser levado para o Copajaf, pelas más condições do presídio. Da outra vez eu perdi, eu quase me matam dentro de uma caixa de concreto lá, eu não fiz nada para merecer isso. O juiz mandou me prender, não foi me torturar. Então eu quero que alguém tome uma providência, fome, sede, todo tipo de privação, eu passei lá dentro. E aí me botar lá de volta, parece brincadeira. Eu denunciei isso, então eu não posso ser mandado de volta. Eu peço que quem está em casa, que é vítima, me bota em outro presídio, né? Volto a dizer, o juiz na sentença manda me prender, não me torturar, por favor. Isso aí eu preciso ter dignidade, pelo menos. Até que o TSE corrija. A Polícia Federal, simplesmente, pede uma vaga no sistema penitenciário. Aí o DESIP é quem decide para onde que o preso vai. Vocês só estão cumprindo uma... Só estamos cumprindo uma determinação do DESIP. Um abraço ao agente Federal Barros aí.